Bom dia, Bom dia, Brasil. Bom dia, meu povo. Eu sou o Jorge Luz Brasil, editor da revista Minha Novela e do site Mais Novela. Lancei uma camisa nesse tom rosa bebê, porque a convidada de hoje, aqui do nosso papo, ela é mais do que especial. Eu queria arrumar uma maneira mais doce para traduzir a importância dessa menina, que é uma menina de 25 anos, para o universo da internet, do entretenimento brasileiro. Ela é a rainha da porra toda. A gente vai receber Bianca Boca Rosa daqui a pouquinho, só esperando ela chegar. Me ajudem aí se vocês já verem a Bianca passando por aí, porque nós já temos muita gente. Oi, povo! Bianca Maravilhosa escreveu aqui a Mimi. É maravilhosa, gente. E ela é tão incrível, porque ela tem uma naturalidade. O que eu mais gosto dela é essa questão da naturalidade. E hoje a Bianca está lançando um programa. Oi! Chegou! Cadê? Espera, Bianca, que eu vou te achar aqui. Achei! Vamos convidar a moça. Eu estava comentando aqui o que eu mais gosto dessa menina. Olá! Olha, me arrumei toda também para você, ó. E olha isso aqui. Não é mera coincidência. Gente, que apresentação mais linda. Obrigada, querido. Ah, eu virei. Menina, o que eu estava falando aqui antes para te apresentar é que é isso. Se tem uma naturalidade, que é uma coisa que é tão maquiada, né? Tão maquiada que eu digo, não é maquiada de beleza. Sim, eu não entendi. Acho que você não... É isso que eu acho que encanta tanto as pessoas de você. Você é natural. Oh, muito lindo! Obrigada, amor. Agora, me diga uma coisa. Eu te anunciei aqui como a rainha da porra toda. E desculpa, eu queria arrumar uma coisa mais fofa para falar. Você é minha... Eu tenho 25 anos, Bianca. Mas é isso. Se hoje em dia os youtubers são o que são e as meninas têm a expressão que têm e o espaço que têm, é graças a você. Nesse muro tem um tijolo celular, né? Ah, que bonitinho! Eu falo que eu cheguei quando era mata. Quando tudo era mata, a gente estava chegando. E com 16 anos, gente. É uma criada... Com 16 aninhos. É muito desbravadora. Agora o que eu quero saber de você? Agora é o seguinte. Hoje tem programa novo. Por isso, muito obrigado por receber a gente hoje. Imagina! Eu tenho um ponto de vídeo. Há um ano, não é isso? Há um ano e meio. Que eu parei com o canal. Deu um tempo no canal. E aí agora a gente vai voltar. É um momento muito importante para mim, Jorge. Muito. Porque desde quando eu parei com o canal... É aquilo que você falou, né? Eu estou desde o começo da era das youtubers. Então, assim... Eu comecei, na verdade, no Orkut. Eu falei assim, no Orkut, para a galera jovem que ainda não sabe. Eu comecei lá. Eu com 16 aninhos. Morava na favela do Rio de Janeiro. Você é de Nikit, né? Pô! Beijo, Nikit! Nikit é Niterói. Nossa maneira carioca de falar Niterói. E aí... E eu, tipo, uma adolescente da comunidade. Ia lá e me desafiava. E comprava minhas maquiagens baratinhas. Dava o meu jeito. Trabalhava já com a minha mãe com festa, né? Eu mantinha um buffet. Eu trabalhava com ela na garçonete. Aprendia a fazer tudo. Mesa de frios. Tudo para ganhar meu dinheirinho. E comprar minhas maquiagens e fazer. E aí eu comecei a divulgar no Orkut. Dei um jeito de criar meu próprio blog. Aí, depois de um tempo, virou Boca Rosa. Começou com o Bianca Andrade. Depois virou Boca Rosa. Só que tudo realmente começou a se encaixar quando eu criei o YouTube. Então, o YouTube é muito importante para mim. E então, a gente volta hoje. Às 9 horas da noite. E toda terça-feira. A partir de hoje, toda terça-feira. Estaremos no YouTube. E isso me deixa muito feliz. Porque é a minha raiz, né? É de onde eu vim. É de onde eu fiz história. E eu parei durante um tempo porque... Sempre não, né? Mas com muitos YouTubers acontece isso. Uma confusão. Você começa adolescentezinho. E aí você vira adulto. E você tem novos gostos. Você quer coisas novas. Você quer se arriscar. E o canal do YouTube dá muito trabalho. Valoriza os YouTubers. Porque é muito trabalho. Não é como nos stories do Instagram, por exemplo. Que é um pouco mais dinâmico. Porque eu também amo. Mas é mais dinâmico. No YouTube, não. Você tem que ter uma câmera boa. Uma luz boa. Qualidade boa. Depois você tem que ter um editor. Senão você precisa mesmo editar. Para depois jogar no canal. É toda uma estratégia. É todo um trabalho muito grande. E você tem que estar muito apaixonado por isso. Para fazer com frequência. E ao vivo, né? Ao vivo. E aí agora a gente vai... Ai, olha quem veio. Dá oi. Oi, oi. Ai, minha gatinha. Oh, meu Deus. Que... Não, mas ela é nua. Ele é muito nua. O que mais... Eu tenho nove gatos. Cinco cachorros. Então se você começar... É. Eu moro em casa, hein? Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Eu aperto todos eles assim, ó. Gabriel, apesar de toda essa história. Você é uma veterana. Apesar de muitos... É uma veterana. Ainda dá aquela boca seca. Aquele coração palpitando. Aquele negócio. Dá muito. Dá muito. Porque eu me... Um que eu me cobro muito. Eu sou aquela pessoa que quando se arrisca para alguma coisa, eu vou com tudo. Assim, eu não só faço. Eu faço. Bolo uma estratégia. Coloco coisas diferentes. Então eu fico com essa responsabilidade em cima de mim. Que eu mesmo me coloco. De surpreender. E isso me deixa um pouquinho nervosa. Porque eu não quero desapontar. Eu quero sempre dar o meu melhor. E isso me deixa um pouquinho... Uma coisa que o Jô Soares falou uma vez. Enquanto tiver friozinho na barriga, é porque é de verdade. Quando o friozinho na barriga acaba, é porque você perdeu a magia. Não, e a graça do ao vivo... Vira e mexe alguém e fala assim... Ah, a live deu uma treta. Estou falando em esquema de live, nem do profissionalismo todo do YouTube. Ah, deu uma treta. O meu... Eu botei o telefone num pedestal, num tripé. Ele já caiu. Mas eu acho que isso é a graça da live. É o empoderado. O programa é diferente. Você tem todo o roteiro. Qual é o nível de roteiro, de script, de improviso? Como está misturado isso? Olha, ele é ao vivo. Eu gosto muito do ao vivo porque ele tem isso de aproximar. E eu e o meu diretor, a gente resolveu assumir tudo. Porque essa é a graça. Eu fiz teatro durante dois anos. Tive uma peça, né? Circulou o Brasil inteiro com essa peça. E a peça já fez junto, né? E a peça, a gente também assumia tudo. Porque era muito difícil. O ao vivo, é difícil acontecer alguma coisa. E você está ali, sem saber como reagir. Então, o mais fácil é assumir. Então, a gente vai até quando o diretor fala comigo que eu não entendi. Eu vou assumir. Vai ser tudo assumidaço. O pessoal vai se sentir em casa. E eu quero voltar com esse clima íntimo. Que eu sempre tive com o meu público. E o ao vivo me dá essa oportunidade. E em relação ao roteiro, a gente tem um roteiro todo. Até porque tem convidados. Tem todo um cronograma. Mas eu só tenho a cabeça mesmo de cada coisa. E livre. Tipo, eu tenho a cabeça do que eu preciso falar pra dar a introdução. Mas quanto mais livre, melhor. Meu diretor sempre fala. Bianca, eu sou muito nerdzinha com as coisas. Eu quero ler tudo. Eu quero decorar tudo. Ele diz, Bia, para de decorar. Para. A gente não quer te engessar. O mais legal de tudo isso é você ser você. É ao vivo. É você se jogar. É ser exatamente como você é. Fora das câmeras. Na frente das câmeras. Sem edição. Ali na real mesmo. Nossa, esse diretor me representa. Porque é o meu medo. Eu estava um pouco preocupado de você por ser ao vivo. E voltar depois de um ano e meio. É um programa mesmo, não é? Você vai lá. Uma estrutura. É o meu canal. É quase um canal de televisão, mas sim. E aí você é muito... Eu já li muito sobre você e já conhecia. Eu sabia que você é muito focada e perseverante. E, digamos, controladora no lado bom que você quer. Sim. Eu falei assim, estou com medo dela ficar engessada. Então esse, já me fiquei legal. É isso. Não, ele... E você lá, se jogando. Se tiver que você falar uma merda, vai ser engraçado. Ih, meu Deus. O que mais vai ser? O que mais vai ser? Porque assim... Por isso que a gente brincou com os dois universos. A gente fez essa estratégia. De... Até mesmo de identidade visual e tal. Pra isso. Pra mostrar que... Porque eu sou assim na minha vida. Ao mesmo tempo que eu sou extremamente focada. CEO. Tudo que eu faço, eu faço com estratégia. Bolando não só a curto prazo, mas a longo prazo. Enfim. Eu estudo bastante sobre isso. Só que ao mesmo tempo eu também sou porra louca. Eu sou da zoeira. Eu sou rolezeira. E uma coisa não invalida a outra. Então você... Eu falo besteira abessa. Então com certeza vai rolar uma besteira ou outra. E eu vou ser exatamente como eu sou. Sem filtro. Sem... Então é isso que eu quero que as pessoas me vejam hoje no meu programa. Conheço a Bianca Real. Tudo bem que eu fui pro Big Brother. Muita gente viu o tanto que eu realmente sou porra louca. E não ligo pra nada. Eu sou muito... Eu quero ser assim no meu programa também. Então assim, eu tô estudando muito. Fazendo coach. Você tem coach. Pra eu ter todas as cartas na manga. E aí eu vou usando. A hora que eu tenho que ser mais centrada. Porque tem horas no programa que eu sou centrada. Tem que ser mais centrada. Pra gente fazer bagunça. A gente tem que fazer bagunça com... Bem estruturada. Porque senão... É uma bagunça organizada. Sem bagunça. Sem ser uma zona. É isso. Exatamente isso. Tá certo. Agora assim... Tem surpresa hoje? O que você poderia... O que você pode... Eu já ouvi falar que tem Pabllo de Itá. Pra cantar. E a Pabllo. A gente escolheu a Pabllo. Porque ela... Ela brinca exatamente com esses dois universos também. Dela montada de drag. E a Pabllo menininho. Que ela sempre fala. Isso me inspira demais. Demais. E ela não só canta. Não é só nossa atração musical. A gente bolou um quadro com ela. Maravilhoso. Ela vendendo um pouco a nossa vida. Não. É demais. E também tem... Tem um outro quadro. Que eu tô bem ansiosa pra ele. Que é o Tão Junto. Que é um quadro que é... Eu falo que é o lado consciente do nosso programa. Porque ao mesmo tempo que eu quero que seja entretenimento aleatório. Um troço pra gente se divertir. Pra gente rir junto. Eu também quero aproveitar esse espaço e essa audiência. Pra conscientizar. Pra falar de assuntos importantes. Eu venho me descobrindo tanto. E me desconstruindo tanto, Jorge, nos últimos tempos. Que não tem como eu fazer um programa e não trazer essa minha faceta. Eu brinco que eu tenho várias facetas. E eu quero, inclusive, também inspirar as mulheres a terem essas facetas também. Tipo, solte. Seja você. Independente de onde você esteja. Independente de onde... Em que lugar que você chegue. Seja sempre... Tenha sempre autenticidade. Eu não consigo me moldar, por exemplo. Uma coisa que eu quero passar muito com o meu programa. É essa questão dos tabus e dos rótulos. Ah, se você tá indo em um lugar que é mais refinado. Então, você precisa ter um outro vocabulário. Você precisa... Eu acho que não. Acho que não é bem assim. Eu acho que a autenticidade... A gente tem uma pirâmide. A autenticidade é a sua base. Ela precisa estar com você em todos os lugares. Então, é isso que eu quero... Que eu quero passar pro meu público. E vai ter novidade também. Tem um outro quadro que é muito legal. Que eu acho que eu já contei. Contei, não, Selma Góes. Que é Publi Amigo. Em Publi Amigo, a gente vai ajudar microempreendedores. Que lançaram seus negócios agora, na quarentena. Que estão lutando. Que estão tentando. E aí, a gente fez uma... Assim, uma seleção. Inclusive, quem quiser. Quem for empreendedor. Pode marcar a gente. Que a gente tá de olho em todo mundo. Depois eu vou fazer um post pra concentrar todo mundo lá. Mas a primeira pessoa que eu escolhi. Foi uma pessoa que é muito do corre. Que eu falei, cara, como pode? Cuida de... Tipo assim, empreendedor mesmo. Faz toda a identidade visual sozinha. Enfim. E isso me toca muito, né? Porque eu também já fui... Já fiz muita coisa sozinha. Já construí muita coisa sozinha. Até hoje ter esse meu time que eu amo. Que eu sou apaixonada. Mas até eu conseguir trazer gente pra trabalhar comigo e tal. Eu já ralei muito. Eu quero muito ajudar essas pessoas. E é um quadro que vai ser fixo. Todo programa vai ter esse publi amigo. Aí, eu que sou marqueteira. Eu vou fazer de um tudo pra vender o produto dessa pessoa. Igual eu vendo minhas maquiagens e meus produtos de cabelo. Enfim. E isso é lindo. Porque me passa uma coisa meio de gratidão. Porque assim, quanto você comprou. E agora que você tem um status, um poder. Ajudar o outro, gente. É maravilhoso. Não tem preço isso. Não tem preço. E todos vão produzir junto. Ainda mais nesse período. Ainda mais nesse período. Exatamente. Agora, toda terça-feira terão os mesmos quadros? Porque assim, eu vi também o quadro tabuleiro. Que teria parceria. É isso mesmo? O tabuleiro também é fixo. É um quadro que eu tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa. É com a Marcela Goa. Minha amiga querida. Uma parceira que eu ganhei também no Big Brother. Ela é simplesmente incrível. Essa ideia veio de uma live que a gente fez. E a gente falou de um tudo, Jorge. A gente falou de tudo que você imaginar. Era de noite. Então, a gente falou de um tudo. E a maneira que a gente fala é uma maneira que convida as pessoas a falarem de qualquer tipo de assunto. Eu já vi live que eu fiz duas de madrugada. É? Eu não achei. Perdi a... Fez muito sucesso. A gente não imaginava que ia fazer esse assunto. Você tava lá. Ai, que tudo. E eu, visionária, né? Eu falei, amiga, a gente vai ter que levar esse troço pro programa. E a gente quer isso. A gente quer quebrar o tabu. Por isso o nome do quadro tabuleiro. A gente vai jogar em cima do tabuleiro todos os tabus. A gente vai desvendar. Vai falar sobre abertamente. E eu quero que as pessoas cheguem no meu programa de cabeça aberta. Porque vai ouvir de um tudo. E é isso aí mesmo. É pra desconstruir. E o que mais? Vai ter assim... A Fly vai participar também? Porque eu vejo assim... A impressão que eu tenho é que a Fly foi a grande herança do Big Brother. Sim. Mas eu acho que a Fly foi assim... O que você herdou do Big Brother? O que você herdou do Big Brother, Bia? A Fly, ela não vai cantar por enquanto. Porque ela acabou de fazer uma cirurgia. E aí ela vai finalizar. Ela vai fazer o último programa cantando. Ela tá se preparando. Mas a gente fez um projeto muito lindo. Junto. Que é... Quando a gente tava dentro do Big Brother, a gente tava ferrada. Ferrada, lascada. Você não ganha essa merda aqui de jeito nenhum. Não vai dar pra gente. A gente é muito verdadeira. A gente não fica se moldando. Nada. Vai ser complicado. Aí eu falava... Amiga... Mas eu já via nela uma força, assim. Tipo, eu via que ela era do corre mesmo. Sabe? Mulher do corre. Batalhadora. Aí eu olhei pra cara dela e falei... Amiga, saindo daqui, meu amor. A gente vai ganhar esse mundo. A gente vai lançar muito troço. A gente vai fazer acontecer. E ela já está fazendo. Eu já empreendia antes. A Fly também. Ela tinha um pequeno negócio. Que era a marca dela de inamarquesa. Que era uma marca de biquíni. E agora ela expandiu a marca dela. E eu vou usar no meu programa. Meu primeiro look vai ser da marca dela. Então a gente fez essa collab. Ela lançou ontem. Meu programa lança hoje. Eu vou usar o vestido dela no meu programa. No meu after também pro Dany DJ. Ah, vai ter after também pro Dany DJ. Vai ter after. Inimigos do fim. Encolhem com a gente. Vai ser aqui no meu Instagram. Assim que acabar o programa. Porque eu estou achando que é só uma hora, menina. Mas eu já não sei. Mas o que vai ser? Eu ia perguntar isso. Você se empolga. Você se empolga. Corre o risco de não acabar. Corre o risco de ser inimiga do fim. E nunca mais acabei de ser programada. Mas você vai tirar o meu cabelo. Não, mas a gente tem um roteirinho. A gente tem uma margenzinha ali. Não pode passar muito, né? A gente tem que ter realmente regras. Algumas. E eu vou ter um assistente de palco, né? Não sei se você sabe. Mas está aqui do meu lado. Morrendo de nervoso. O Miguel mora comigo. É meu amigo e da minha equipe também. E aí eu falei assim. Amigo, tem que ter um assistente. Alguém comigo. Uma dupla comigo, né? E aí eu falei. Vamos. Aí ele não tem opção, né? É a família, né? É o programa. Eu acho que é um pouco. Olha, tem uma pessoa... Exatamente essa intimidade nossa. Já falei pra Bianca. A Bianca também é uma outra amiga minha que trabalha comigo e mora aqui em casa. Falei, Bianca, você vai... Todo mundo chama ela de B2, porque eu sou a B1 e ela é B2. Já falei, Bianca, eu vou te chamar também. Ah, meu Paquito. Escreveu a minha equipe. É meu aluno José de Cabelo Rosa, meu Paquito. Adorei. E tem uma pessoa que, infelizmente, eu perdi o nome dela, que é muita gente, perguntando. O programa, obviamente, fica salvo. Hã? Ah, o programa, obviamente, vai ficar salvo no seu canal. Perguntaram aqui. Vai ficar salvo, né? Hã, hã. Vai ficar salvo. Todo programa vai ficar salvo. Prestigia a audiência. Eu vivo, mas depois, se perder o Progumutil, vai lá procurar. Vai lá procurar, exatamente. Mas tem uma quantidade... Vocês pensaram em uma quantidade X de programa? Hã. Tipo, por temporada. A gente vai fazer uma temporada agora. Eu sou muito flexível. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de inovar. Então, a gente não prendeu esse programa durante muito tempo. Eu até brinco que é edição limitada. Aproveite que é edição limitada. Então, o Boca a Boca, ele vai ter... Vai ter a primeira temporada dele. A gente quer, pelo menos, umas três temporadas de Boca a Boca. A primeira vai ter quatro programas. E que começa hoje. O Zé falou comigo. O Zé, meu assessor. Bia, sempre faz de terça-feira. Terça-feira. Oi, terça-feira. Pra quem tiver que falar na live, não saber que é hoje. Terça-feira. Não custa. Não custa. E aí, vai ser hoje. Vai ser hoje, terça-feira. E depois, mais quatro semanas. A gente dá uma pausa. Depois de duas semanas. E volta com outra temporada. E aí... Mas você sabe que isso é de uma ruindade, né? Hã? Isso é de... Isso é de uma ruindade. Você bota na boca e na criança. Aí a criança tá lá cheia de fome. Aí tu tira. Aí deixa a pessoa louca. Só o povo. O pessoal falando, só tem quatro. Oh, meu Deus. É, só tem quatro, gente. Boca a boca. Com essa nossa identidade, tem só quatro. Só quatro. Pra isso. Pra gente ter mais novidades depois. Mas... Prepara o coração. Eu não sabia disso. Eu não tava preparada pra ser criança pra isso. Só quatro. Só quatro. Mas vai ter mais. Ou seja, que essa mulher não para. É por aí. Tem bastante coisa. E sua cabeça para em algum momento, Bianca? Não para. Você... Responde pra ela. Ela falou. Não. Minha cabeça não para, Jorge. É um troço muito doido. É porque eu sou muito... Eu me descobri muito na área do criativo. Por isso que eu amo ser diretor da criativa. Eu sou uma das diretoras criativas do programa. De toda a nossa estratégia de marketing. Eu amo a parte criativa porque eu sou assim. A minha cabeça é uma doideira. Eu tô o tempo todo... Inclusive, tem que até me dar um freio que se deixar. Eu tô o tempo todo tendo uma ideia. Tendo... Querendo falar algum troço. Vai vir algum troço. Tem uma hora que eu quero trocar de ideia. Falei, gente, vamos mudar. Tive outra ideia. Não, Bianca. Cara. Tudo na vida tem um limite, caralho. Porque é cansativo também, né? Porque chega uma hora que você... Quando você vai dormir, você deve estar assim. Gente, tô exaustado. Tem só de pensar. Eu fico. Eu chamo de cérebro de geleca. Quando meu cérebro não tá... Quando, tipo assim, eu tô recebendo informação, informação... Porque meu time é como eu. Tipo, é todo mundo maquininha. Aí fica o povo falando, 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 falando. Da hora que eu falo... Gente, eu não consigo pegar o áudio. Gente, eu não tô conseguindo nem entender mais. Eu ouvi quatro vezes o áudio. Tá complicado. É, vai sair de novo. Porque pra te acompanhar, tem que ter esse pique. Porque se você pega numa rotação menor, essa pessoa vai ser massacrada. Não vai ser massacrada. Não vai ser massacrada. É, já aconteceu de contratar algumas pessoas que não seguiram o ritmo. E aí, nesse lado, eu sou bem firme. Sou bem boss mesmo. Tipo, eu sou focada. E quando não funciona, infelizmente, eu tiro do time. Mas, assim, meu time é espetacular. Eu fico muito grato, assim, a Deus e ao universo por essa oportunidade de encontrar tanta gente maquininha. Tanta gente, sabe? E meu time, meu time raiz, que tá ali comigo desde os altos e baixos, que é a minha mãe. Minha melhor amiga, que tá comigo, inclusive, fazendo aniversário. Gente, a Andresa tá fazendo aniversário! Minha vinteira! Demais, gente! O dia da sua estreia, aniversário da amiga. Que lindo, maravilha! E ela, a gente chama ela de general manager. Que a pobre, ela faz tudo ali. A gente zoou muito ela. A Andresa, ela é minha melhor amiga. Ela também é da comunidade. Olha que história linda, Jorge. Ela também é da Maré, junto comigo. Fomos nascidas, criadas, juntas. Desde os oito anos de idade. Então, a gente tem dezoito anos de amizade, dezenove anos de amizade. Ela sabe mais que eu nesse ponto. E aí, e ela trabalhar quando era adolescente. E comecei a perceber que eu tava crescendo. Já tinha alugado no escritório pra mim. Falei, cara, eu preciso de alguém. Não consigo trabalhar, fazer tudo ao mesmo tempo. Porque minha cabeça é muito criativa. Eu preciso de alguém mais centrado. E a Andresa sempre foi a pessoa extremamente equilibrada. É louca também. Ela é igual ao programa. Tem os dois lados. Mas a Andresa é muito firme, muito centrada. E eu sou o criativo. Eu sou o grilinho falante. E ela é ali a pessoa que me coloca no eixo. E aí, quando ela era bem novinha também. Quatro anos atrás. Eu acho que cinco anos atrás. A gente chegou no barzinho. Chamei ela e falei. Amiga, então. Eu queria te fazer uma proposta. De você realmente sair do seu emprego. Você tá agora aí. Eu sei que é uma maneira e tal. Mas eu queria te levar pra trabalhar comigo. Não sei de quê. Não sei qual é o nome que se dá. Mas eu preciso que você trabalhe comigo. E olha. E eu sou toda... Olha, a gente vai ganhar um mundo. Você não tá entendendo. Tipo assim. A gente vai crescer muito. E lá atrás. A pauta não tinha nada. A gente entrou na live. Andresa? Vai, amiga. A Andresa tá na live. Eu te amo, amiga. Você vai aceitar, né? Certamente. Hã? Demorou três segundos pra ela aceitar. Ah, que dúvida eu vou. Com medo, a bichinha. No começo era uma enrolação. Eu não sabia que... A gente era muito enrolação. Tinha dia que eu falava. Amiga, pelo amor de Deus. Faz isso, faz aquilo. Não, não faz isso. Não faz isso. A gente era uma doideira. E hoje, ela é uma profissional, assim... Uma das profissionais mais incríveis. E mais impecáveis que eu já conheci na minha vida. Eu falo. Não existe mais Bianca sem Andresa. E é uma dupla que vem lá da comunidade. Minha melhor amiga de infância. Isso pra mim, cara. É uma coisa... É muito linda de contar. O meu irmão também trabalha comigo. O meu irmão que é arquiteto. Agora ele é gerente do meu YouTube. E... Uma tranquilidade. Até pra você pirar, surtar. Porque você sabe que você vai ser sempre acolhida, né? Profissionalmente. A minha equipe me mima demais, Jorge. Até demais. Me mima muito. Me mima... Esse aqui... A gente brinca com a Jennifer. A gente brinca com a Jennifer, né? Que é meu lado louco. Todo mundo fala... Ai, não. Miguel, eu amo o lado de Jennifer. Ele odeia. Ele passa mal. Ele acha que eu sou a pessoa mais louca do mundo. Ele fala... Bicha da palhaça. Porque eu tô ninguém pra nada. Eu saio fazer minhas coisas. Vou vivendo. Vou sair no meio do povo. Quando era época de balada. Antes da pandemia. Triste. Eu ia pro meio do povo. Pro meio da galera. Lá embaixo. Não fervi. Mas é camarote o quê? Aí desci. Ele é doido atrás de mim. Tô na boca. Tô na boca aqui. Agora só a mão é uma figura, né? Eu vi aquele primeiro vídeo que você postou no seu canal. Que é você sair do banho. Não sei o quê. Gente, eu queria pegar ela emprestada uns dois dias. Pra ficar aqui. Porque eu tô muito segura, gente. É bem você. É. Oi? Perdão. Cortou. É o mini-me. Você é o mini-me dela, não é? Da sua mãe. Sim. Nossa, minha mãe... Cara, minha mãe é igualzinha à mãe do Paulo Gustavo. Sabe? Ai, Ju. Sei, claro. Minha mãe é uma caricatura de mãe. Eu falo, mãe, você é um personagem mãe. Se eu tivesse um filme e botasse a personagem mãe, seria minha mãe. Babona, ciumenta, ciumenta, ciumenta. Mas assim, a minha mãe era a única que desde o começo das minhas loucuras, que... Enfim, ninguém entendia nada que eu tava fazendo, que eu tava gravando vídeo, tava fazendo maquiagem. Ela olhava pra mim, eu olhava, ela falava assim... Filha, você vai querer ser tanto, minha filha. Você vai ser tão grande. Mas tão grande. Olha a favela. Eu e ela, sentadinha. Tão grande, minha filha. Eu vejo tanto isso em você. E eu ficava... Ai, mãe, será, mãe? E a bichinha lá, sentadinha no chão. Será, mãe? Ah, eu acho, filha. Você, desde pequenininha, você sempre foi meio coisada. Sempre foi meio... Ah, por que que Beyoncé é Beyoncé? Querendo entender como é que Beyoncé chegou lá pra tu chegar também. Porque desde pequena, Jorge, mesmo vindo da comunidade, a minha mãe sempre também me mimou muito. Minha mãe... Eu era a estrela da minha mãe, quando ela era pequenininha. Minha mãe tem meu irmão e eu. E aí, o irmão, né? O menininho dela. E eu, a princesa. Então, minha mãe sempre, graças a Deus, mesmo sendo nascida e criada na comunidade, com todas as dificuldades que a gente enfrenta morando dentro de uma comunidade, a minha mãe foi assim, minha guerreirona. Minha mãe foi a pessoa, a mulher, que me botou embaixo do braço e falou, Bora, isso aqui sim, isso aqui não. Minha mãe é bem general. Minha mãe é... Ela é que lidera, inclusive, o meu time raiz. Minha mãe trabalha comigo e ela que cuida, porque ela é bem assim, bem generalzona. E por isso que eu sou muito obediente. Não acho que eu seja louca. Quando é um negócio sério, profissional, eu sou muito obediente. Porque desde pequenininha, eu sempre fui criada com muita regra. E se você não pode, eu disse, não posso. E eu falo pra minha mãe, eu falo que o maior dom da vida da minha mãe é ser mãe. É criativa. Eu tenho três filhos maravilhosos. Meu irmão também é tudo. Minha irmã é uma princesa. Eu falo, mãe, tu deu sorte. Três filhos maneiros. A gente dá um trabalho com nada. Assim, só alegria. Minha mãe é top. Agora, sua irmã também vai seguir essa linha de entretenimento? Minha irmã quer ser médica. É um oposto. Ela é amundinho. Minha irmã quer ser médica. Mas, Iris é muito linda. Ela fez um filme comigo, com a Thalita Rebouças. Ela disse, ele disse. E ela era elico de apoio. Então, ela ficava ali comigo e tal. Eu nem falei pra todo mundo que ela era minha irmã. Quando a gente chegou, ela se destacou tanto que ela tem até uma falinha no filme. O povo apaixona na Iris. Eu acho que a minha irmã tem um grande potencial. Mas eu deixo ela livre, tranquila. Eu vejo agora que ela tá se descobrindo mais. Tá postando mais. E aí, eu já falei pra ela que em breve eu vou virar empresária dela. Vou lançar essa garota. Quando o povo mesmo se imaginava. E aí, pessoal, ela ganha até um quadro no programa, quem sabe. É verdade. Olha que boa ideia. É verdade. E ela arrasa. E ela é adolescente. Então, ela aprende muito. Tem os anos adolescentes com o TikTok. Faz TikTok pra caramba. Aquela coisa, né? Bia, isso é uma coisa importante. Eu tenho um filho adolescente. Então, uma vez, eu vi uma entrevista da Andréa Beltrão, do Altas Horas, dizendo que o período que ela tinha mais amado a vida dos filhos dela era adolescência. Eu queria matar ela. Porque eu estava... Os cabelos cada vez mais brancos. Você querendo ver o livro, você pesquisando no YouTube pra saber como lida com esse período que é. Isso é o seu programa. Como lidar com o adolescente dos pais não terem um ataque cardíaco? Cara, principalmente agora, né? Nessa época de quarentena que está todo mundo dentro de casa. Você imagina como deve estar. Eu sei. Eu não imagino não. Não, então. A minha irmã é uma princesa, né? Eu vou falar. Minha mãe deu muita sorte na vida. Sorte não. Mérito dela, né? Obviamente. Ela é bem... Minha mãe é muito firme. Minha irmã é uma princesa. Às vezes, minha irmã é mais mãe da minha mãe do que minha mãe. E, às vezes, eu sou mais mãe da minha irmã do que minha mãe. Às vezes, nossa mãe é nossa filha. Isso é a família. É a família. Mas eu imagino. Uma coisa que você falou, que me lembrou também de uma outra... De um outro momento do programa que... Cara, está me dando muita alegria. Está me deixando com uma emoção muito grande. É que a gente está em parceria com a CUF. A gente vai ajudar o Projeto Mães da Favela. E eu, que nasci e criada na favela, eu sei quais são as dificuldades. E eu imagino como deve ser agora. Para as mães que precisavam trabalhar, precisavam colocar seus filhos nas escolas, nas creches. Todo mundo dentro de casa, se estantando a barra. Como que deve ser isso? Sem ter uma renda, sem ter condição. Então, eu quero muito pedir para todo mundo que puder, por favor, no meu programa, ajudar essas famílias. Doar. A gente vai deixar o QR Code lá para a doação. Todo mundo aqui em casa vai doar também. Para a gente poder ajudar. Porque isso é o nosso presente e o nosso futuro. A gente dá a mão. Acho que esse momento está ensinando muito para a gente isso. Dar a mão. Aprender a dar a mão, sabe? É um projeto muito incrível que a gente está fazendo com o programa também. Isso é muito bonito. Realmente, é bom você ressaltar esse seu programa. Que atualmente, hoje, a solidariedade e a arte é o que está dando estopo para a gente. É verdade. É a arte. Você vê um programa novo, você lê um livro, você vê uma série. Tem peças virtuais. E a solidariedade é que você pode ajudar alguém. Desde que seja fazer uma compra para alguém, fazer uma doação. É isso que está mantendo a gente em pé. É exatamente isso. É muito importante. Porque a gente tem que... Eu acho que a vida é assim. Quem? A gente tem que reconhecer os privilégios que a gente tem. Eu tenho o grande privilégio de poder trabalhar em casa. Mas não foi sempre assim na minha vida. E eu que reconheço que hoje eu tenho esse privilégio. Eu preciso reconhecer isso. Olhar ao meu redor. E ajudar o outro que não tem a mesma situação. Que às vezes está passando por uma situação que a gente nem imagina. Que a gente não faz ideia. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente vai ganhar. Dessa fase toda que a gente está vivendo. Agora, o Boca a Boca, ele poderia ser um aperitivo para um programa de TV? Porque você já foi turunista de casa. Você já figura de Big Brother. Mas acho que falta isso no seu currículo. Não falta? É. Então, eu queria muito a liberdade de poder... Eu amo criar, né? Então, eu queria muito a liberdade de fazer meu programa do meu jeito. E começar no meu canal. Fazer o meu próprio projeto. Fazendo o meu próprio programa. E alguma emissora se apaixonando e querendo do jeito que ele é. Sem modificar e sem me modificar. Com certeza, acho que começa um diálogo. E a gente conversa. E se for interessante esse projeto para alguém. Contanto que a gente não perca a nossa essência. Que é o fundamental. Com certeza, é um assunto para se conversar. Mas... Já tem muita gente aqui, inclusive, nessa campanha. Entendeu? Que queremos... O YouTube, sim. Mas TV também. Por que não? Uma simbiose. Esse dia era disso. É verdade. Gente, eu quero dizer o seguinte. O quê? Eu não vou ficar me alongando muito com você com o Big Brother. Que é uma coisa que já foi tão falado. Tão desgotado. Mas eu queria saber. O que que o Big Brother... O que que boca a boca tem de Big Brother? Não digo história de nada. Mas o que que você trouxe dessa experiência? Que você acha que você vai levar para o programa? E queria também saber. O que que ele trouxe para a sua vida? O que que você, depois de passar por aquele turbilhão de emoções? Entendeu? Você descobriu. Não sabia sobre você. Se teve isso. Pode ser que não tenha tido. Então eu queria saber dessas duas situações. O que que o boca a boca... Você herdou do Big Brother. E também você... O boca a boca, eu posso dizer que ele é filho do Big Brother. Ele é uma cria do Big Brother. Eu sempre... E eu falo do Big Brother com muito carinho. Jorge, eu sou uma pessoa que eu vivo tudo com muita verdade e... Eu encaro mesmo as situações. Eu vivo de frente os meus momentos. E assim, o Big Brother foi uma oportunidade que a gente para, assim, quando a gente... Tem o lado bom e o lado ruim. Mas aí a gente escolhe qual lado que a gente vai enxergar. Qual é o mais inteligente de se enxergar. Às vezes a gente para e pensa os benefícios que o Big Brother trouxe para a gente. A gente fala, ainda bem que eu entrei dentro desse programa. Ainda bem que essa visibilidade me conheceu. Eu estou vivendo uma fase muito maravilhosa. Que é uma fase de reconhecimento. Uma fase da galera realmente me dar a oportunidade de me enxergar. Enxergar a minha verdade. E assim, independente do que aconteça. Uma coisa que a galera pode ter certeza. É que eu estou sempre sendo eu 100% do momento. Lá no Big Brother eu provei muito isso. Até me sacrifiquei em alguns momentos. Mas porque eu levo isso como uma filosofia de vida. Que você falou. Às vezes é tudo tão... Acho que foi você que falou, Jorge. Eu não lembro. Mas o Big Brother... O Instagram, a internet é um lugar... É um lugar que a gente não sabe quem realmente é de verdade. Quem não é. E às vezes a gente tem essa cobrança de ser tudo muito perfeito. O feed é sempre perfeito. Tudo muito perfeito. Se você não for perfeito. Se você erra, é cancelado. Tanto que eu brinco tranquilamente no programa. A gente vai ter muito quadro com essa brincadeira de cancelado. Porque a gente quer justamente tirar essa crença de que todo mundo tem que ser perfeito. Eu não consigo perder você no Big Brother. Aí eu olho para os meus amigos. Meus amigos não me julgam. Mas, por exemplo... Os meus amigos falam para os amigos deles assim... Você nunca deu uma vaciladinha na vida não, você. Nunca. Ah, larga de hipocrisia. Todo mundo já errou na vida. Então, assim... Uma coisa é... O que você vai fazer a partir do seu erro? Isso foi o que eu mais ganhei no Big Brother. Eu ganhei muito aprendizado. Muito. Hoje eu sou outra mulher. Eu brinco que se eu entrasse hoje no Big Brother... Se começasse hoje de novo... Não que tenha essa possibilidade. Mas, assim, se eu fosse hoje... Nossa, eu nem sei... Eu nem sei o que eu mais ia entrar. Olha, eu não sei. Mas você entraria? Hã? Não, não. Eu não entraria mais uma vez... Não, não. Eu não entraria porque... O que eu queria com o Big Brother eu consegui. Que é essa visibilidade. E também dar essa... Essa oportunidade. Tipo, me dar essa oportunidade. Das pessoas poderem me conhecer melhor. E, enfim... Todas as minhas facetas. E aí, o Boca a Boca... Essa brincadeira nasceu por conta da Jennifer e da Boca Rosa. O próprio Big Brother me apresentou assim, né? Tipo, eu falo... Gente, eu tenho três pessoas de mim. Tem a Bianca, que é a Boca Rosa. Que é ali a série. A CEO. Até me comparei com a Beyoncé. Que ela tem a Sasha aí. Quando entra no palco. É outra pessoa. Tem a Bia. Aí eu brinquei que eu tenho três versões. Mas, na verdade, eu tenho várias. Mas eu brinquei que tem um lado... O meu melhor lado, que é a Jennifer. Que é doida. Que dá esse contraste aí. E aí, as pessoas conseguiram ver. Que ao mesmo tempo, que eu sou super estrategista. E eu tenho o meu negócio. E trabalho muito para ter sucesso dentro do meu business. Eu também tenho o meu lado totalmente louca. Totalmente quinta nem para nada. E aí, tudo isso faz quem eu sou. E aí, depois do Big Brother, que eu assumi isso. Porque uma coisa também, já que eu tenho falado ultimamente. Tenho contado para as pessoas. É que meu 2019 inteiro. Cada roupa que eu usei. Cada evento que eu fui. Cada comportamento. Ele foi totalmente estratégico. Para que as pessoas me reconhecessem tão bem como empresária. Porque eu reconhecia isso em mim. E eu queria muito um dia ser escutada. E ser reconhecida. E sentar na mesa dos grandes. E mostrar que eu também tenho potencial. Então, eu sempre brinquei muito com a minha comunicação visual. Então, a gente martelou muito isso. Tipo, se as pessoas derem uma estudada. Como foi o meu 2019. Eu sempre estava com looks mais sérios. Toda a campanha que eu não sei. Como eu chamo? Esteticamente quase que perfeito. Justamente para passar essa seriedade para as pessoas. E aí, esse ano, eu chotei meu balde. Eu falei, ah. Entrei no Big Brother como empresária. Foi uma estratégia. Porque eu entrando como empresária. As pessoas vão falar. Empresária do quê? O que ela empreende? Qual é o produto? E eu entrei deixando bem transparente. Bem claro que eu estava entrando pelo meu business. E por isso que eu entrei como empresária. E o Big Brother me apresentou para o Brasil como empresária. Então, tudo que a gente conseguiu. Que eu queria com o Big Brother, a gente conseguiu. E eu consegui também me enxergar como mulher. Entender quais eram as minhas fragilidades. Minhas vulnerabilidades. Não quis esconder nenhuma delas. Mas também sou a menina que corre atrás. Sou a pessoa que, quando eu erro, eu peço desculpa. Quando eu vacilo, eu tento entender. Eu tento estudar. Eu sempre falo. Gente, sou maneirinha, pô. Sou ruim, não. Sou de boa. Bianca, eu estou viciada em Big Brother. Desde o primeiro. Muitas desculpas que eu preciso abrir a casa de profissão. Eu vejo que eu gosto. E o que eu descobri em você... Você está aí? Jorge, vê se melhora a internet. O povo, não pode elogiar a minha internet. Está boa? Agora melhorou. Voltou. E aí, o que eu estava dizendo? Que eu vejo muito Big Brother. Eu adoro. E o que eu descobri em você? É que eu descobri em você. Porque, obviamente, eu não sabia quem era a Boca Rosa. Obviamente. Mas eu sabia quem era a Boca Rosa. Uma menina que era um gênio da parte de beleza. De vender produtos. De tudo isso. Que era uma pequena notável. Mas, às vezes, era a Boca Rosa. Eu não sabia quem era a Bianca. E lá, eu descobri a Bianca. E a coisa que eu descobri de você é que você é profundamente humana. Essa história de errar e beber. Ou de falar merda ou não falar merda. Ou falar sério e chorar e sensível. Gente, é uma... Então, assim. A única coisa que eu vi ali foi uma menina de 25 anos profundamente humana. E com a melhor gargalhada que tem. Eu ficava... É a melhor gargalhada que a gente só quer ver hoje, gente. É muito bom. Entendeu? Então, assim. Eu não sabia. Minha gargalhada é igual da minha mãe. É igual a minha mãe. Eu não sabia. É muito bom. É a gargalhada. É delicioso. Eu descobri. Falei, gente. Minha gargalhada é igual da minha mãe. Mas, é. E uma coisa que eu achei muito legal. Que o meu povo conseguiu perceber. É como eu sou muito tranquila, assim. Tipo, no Big Brother. A gente se estressou muito. Até porque é um programa. E o entretenimento é esse. O Thiago falava. E a gente dizia que vocês se conversem. Se atritem. Se falem. Precisa levar entretenimento pra galera. E, realmente. Big Brother. Olha, palmas pra Boninho. Boninho realmente muito inteligente. O Thiago Leifert também. Já parabenizei a galera. Põe a gente de parabéns. Porque, realmente. É um formato de programa que me tirou do meu eixo. Em muitos momentos. Mas, nos momentos que eu tava tranquila. A Flay, por exemplo. Virou minha irmã. Ela fala pra minha amiga. Ela chegou e falou. Eu não imaginava que você era tão assim. Você era muito nem aí. Ela me zoava. E zoava tudo. Eu ria. Porque é isso. Eu sei. Aí, uma coisa que o meu povo descobriu. É que eu sou muito zoeira. Aí, isso até abre um espaço pro hater. Por exemplo. Que me acompanha. Às vezes se incomoda com alguma coisa. Ou acha que eu sou isso. Que eu sou aquilo. Eu acho que isso abria uma verdade pro hater. Tipo, cara. Bora zoar junto. Eu também me zoo. Tá tudo certo. Eu acho. Porque a Marcela, por exemplo. Eu não sou aquela pessoa que. Se você falar de mim. Vai ficar. Ah. Querer me defender. Não. Eu entro na brincadeira. Eu zoo junto. Eu tenho zero erro pra essas coisas. Que se dane o hater. Porque a Marcela, por exemplo. Era uma menina super séria. Centrada. Com uma cabeça incrível. Só que. A Marcela não falou uma merda no programa. Sabe. Ela só falou. E as pessoas. Aí surgiu o hater. Então, assim. Não dá. Você faz o que você quiser. Vai ter sempre alguém pra tirar uma pedra. Então, você pega. Você pega aquela pedra e bota o coração no instante. Tá boa, né? Ela também foi uma amizade muito grande que eu ganhei no Big Brother. Sabia? Engraçado que lá dentro a gente não foi amiga. A gente até meio que protagonizou o maior escândalo do programa. Foi a briga dos meninos com as meninas. Mas, cara. Eu via tanta verdade da Marcela. Só que, ao mesmo tempo, eu já sabia que ela era a favorita. E eu não queria. Eu sou uma pessoa. Isso. Eu vou ter que melhorar muito. Eu morro de medo das pessoas acharem que eu tô, tipo assim, sendo conveniente. Eu falo. Eu não falo. Não adianta. Eu posso perder o que for. Não tô nem aí. Isso é uma coisa muito... Eu odeio. Eu odeio o oportunismo e tal. Então, como eu sabia que ela era muito favorita, eu ficava muito na minha. No meu cantinho. Falei. Caramba, eu não vou ficar em cima. Senão, eu vou ficar achando que eu tô querendo... Né? Não. Eu não quero. Mas aí, lá, eu não tive muita conexão com ela. Só nas festas. Quando a gente se jogava nas festas, eu vi que ela era livre como eu. Ela é uma mulher extremamente livre. A gente tem essa característica muito parecida. E quando a gente saiu do Big Brother, eu tinha aprendido muito com ela sobre feminismo. O Big Brother, pra mim, foi uma aula sobre feminismo. Eu estudei muito quando eu saí, porque eu não conseguia entender. Eu via muito ser humano, ser humano, ser humano. Eu sempre trabalhei muito, dependia de homem pra nada. Então, eu ficava com pena daquelas pessoas. E eu não fazia ideia do que eles falavam, realmente. Eu não fazia ideia. Eu não conseguia acreditar. Eu falava, não, a gente, né? Por calma. Fomos entendidos. Vai dar tudo certo. Quando eu saí, eu entendi como é o universo. Eu entendi um lado que eu não conhecia. E comecei a estudar. Comecei a sair da minha bolha, a furar a minha bolha. E a Marcela me ajudou muito com isso. Porque eu assisti... Eu saí, a bicha sendo cancelada aqui fora. Eu assisti os conteúdos dela, aprendendo com ela. E aí, a gente tem uma brincadeira. Eu falo, amiga, sabe qual é o lado bom de ser cancelada? É que a gente não precisa se preocupar mais em ser cancelada. Então, a gente é livre. Eu já fui cancelado. Eu já fui cancelado. Eu acho que, aliás, você não ser cancelado é até, assim, um desvio. Porque perto da graça é legal ser cancelado. Porque isso significa que... Eu adoro essa personagem. Eu adoro essa personagem da mulher incompreendida. Quando eu vou olhar... Eu estudo várias referências. Marilyn Monroe, Abby Camargo. É toda mulher pra frente. Toda mulher fora da curva. E é isso mesmo. Divide opiniões. Eu já sabia que eu iria dividir opiniões. Não sabia que seria tanto. Porque falaram que no começo eu era a favorita do povo. Falei, gente, eu favorita. Deu um pouco pra você favorita. E aí... Mas isso foi muito doido, né? De saber que no começo, em três, pessoas realmente me conheceram antes de começar a julgar, rotular. Pra mim, isso foi muito legal. Falei, cara... Porque nos primeiros dias... O programa inteiro foi muito eu. Mas nos primeiros dias eu fui a minha melhor versão. Porque a gente não tinha brigado ainda. Estava todo mundo muito feliz. Então, eu, na minha vida, sou igual a minha nos primeiros dias. Porque eu não brigo, cara. Aqui a gente não briga. Aqui a gente se zoa. A gente nunca... Eu e o Miguel, a gente nunca brigou. A gente mora... A gente mora junto com a gente. Vai fazer dois anos. A gente nunca brigou. A gente consegue se entender. Eu acho que é legal que a gente... Que a gente... Bota o Miguel. Eu quero... Vou falar na lente da verdade. Vem cá, gente. Nunca quis dar nenhum... Nunca brigou. Dê um bilistãozinho que você quis dar nela. Não. Nunca. Dar nela mesmo. Ele que é muito. Ele tá no cinto. Mas brigar de brigar nunca. É. A gente nunca... Mas o Miguel dá pra... É o bilistão de amor. É. Ele fica doido. Não é, amiga? Ontem eu fui pular na piscina antes de começar a semana. Falei assim... Ai, gente. Sei lá. Ai, preciso liberar isso aqui. Vou dar um... Só um tipo... Um rápido e cinco minutos de ir na piscina. Antes do banho. Falei na piscina. Chegou ele com um cinto. Falou. Eu vou te matar. Eu não tô tentando. Eu vou morrer. Você vai deixar doida. Mas a gente nunca... Assim... A gente tem muito essa parceria. Sabe? De tentar entender o outro. Eu e a Andresa. Eu e a Andresa. A minha melhor amiga. A gente só brigou uma vez na vida inteira. Só uma vez. Brigamos feio. A gente era pequenininha. Brigamos feio. Paramos de falar e tudo. Só. E a gente fala as coisas na cara uma da outra. A gente fala e a gente morre de rir. Aí a gente xinga. A gente fala os troços. Daqui a pouco a gente tá rindo. Tem que seguir o vale. A gente tem que entender. Que é... Que é... A gente tem que levar isso para uma filosofia de vida. Tipo assim... Fala o que pensa. Seja sincero. Mas não perde tempo brigando. Ai, tão chato. Eu odeio. Briga de olho. Eu odeio. Aquele Big Brother. Tinha dia que acordar. Porque ele ia ficar sozinha. Só de ver o que brigava. Ficava desesperada. Mas enfim. É um tempo muito curto. Que a pessoa perde brincando. Ou atretando à toa. Mas faz parte da vida, né? Mas o programa é isso, né? Vai dizer que eu entrei lá sem saber. Não vou dizer. Mas aí o boca a boca. Ele foi... A gente fala brincando aqui. Que o boca a boca foi um presente do Big Brother mesmo. Porque essa brincadeira de Bianca e de Jennifer e Boca Rosa veio através de lá, entendeu? Ah, que legal. Então é mais um herdeiro que você tem do Big Brother. Gente, eu já ultrapassei o horário combinado com a Bianca. Eu tinha... Porque eu quando começo a ouvir, eu acho alguém que gosta de falar. É um perigo. Então assim. A gente, infelizmente, encerrar. Até porque a moça tem uma estreia hoje. Mas eu queria saber só mais uma coisa, Bianca. Você está em São Paulo. Estou. Nesse apartamento maravilhoso. Que já foi bombado em todas as redes. Como é muito diferente. Tudo bem que você está dentro de casa. Você ainda não está circulando. Mas você sente uma diferença? O que é que te levou aí? Foram os negócios? Por que essa mudança tão radical? Na verdade, quando eu vim para São Paulo, eu vim na correria. Aí eu larguei meu AP no Rio. Que era uma cobertura topíssima. Eu amava lá. Porque eu falava, ai, obrigada por trabalhar tanto. Mas larguei tudo e vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu fiquei no AP menor. Que não era. As pessoas achavam que eu morava na casinha desse tamanho. Não, não era tão pequenininho. Mas foi um apartamento mais simples. Que eu, inclusive, era apaixonada. Me mudei pelo business. Porque eu vi aqui em São Paulo. E assim, você senta para tomar um café. Ou você sai com um negócio fechado. Ou você conversa sobre algum tipo de projeto. Que vai se encaminhar. Enfim. Então, assim, cara. É o meu lugar. E aí eu tinha percebido isso. Cara, eu que tenho, às vezes, empreendedora. Eu preciso ir para São Paulo. Para sentar na mesa dos grandes. Conversar com os grandes. Vim. E, realmente, tudo aconteceu. Foi quando eu lancei todos os meus... Ano passado foi um ano de lançamentos, né? De marcas e produtos. E aí... E a casa, a decisão da casa, foram várias coisas. Um, eu sempre tive curiosidade de conhecer uma casa. Dois. Quando eu saí do Big Brother e entrei numa outra... Num outro confinamento, que é essa nossa pandemia. Eu falei, cara. Para eu tocar o meu projeto, tem que ser dentro da minha casa. E o meu AP não cabia. Porque era pequeno. Para fazer qualquer tipo de cenário. Enfim. E aí, eu falei, cara. Eu acho que eu vou para uma casa. E vou investir. E vou trabalhar. Vou levar entretenimento. Eu vou continuar. Porque a gente tinha parado de fazer os lançamentos de Boca Rosa Beat e Boca Rosa Ré. Porque o comércio inteiro, né? Deu uma freada. Por conta... Até todo mundo entender. Eu ficava pesquisando a Kylie Jenner. Como ela estava fazendo. Ela também freou os lançamentos dela. Eu falei, mas eu preciso continuar fazendo alguma coisa. Eu falei, não. Eu vou investir, então, no entretenimento. E aí, veio a ideia do programa. Veio a ideia de fazer acontecer. O programa tinha que estar dentro de casa. Eu não faria isso fora. Num estúdio. E aí, a gente veio para cá. E também... Deus é muito maravilhoso. Eu falo que ele é o maior estrategista de tudo. Porque meu contato também estava vencendo. Então, ou eu ficava mais um ano, dois anos no AP que eu estava. Ou me mudava agora. Então, no meio dessa pandemia, dessa loucura. Eu me mudei fazendo tudo online. Mas foi por isso que eu vim para cá. Resumidamente, a história é essa. E por conta do programa. Eu escolhi essa casa por conta do programa. Quando eu estava lá embaixo, eu falei assim. Gente, esse espaço aqui é perfeito para o programa. Que é onde está o nosso cenário. Tem mil possibilidades aí, né? Mil possibilidades. E aqui eu posso criar o que eu quiser, cara. Muito delícia. Tipo, eu acordo todo dia aqui agradecendo a Deus. Tantos anos trabalhando. E hoje, ter essa oportunidade. Mesmo nessa pandemia. Poder oferecer emprego. Poder oferecer oportunidade para muitas famílias. A gente ampliou o nosso negócio agora. Agora, eu tenho uma empresária. Que é a Camila Fiali. Primeira vez que eu acho que eu falo dela. E que foi uma pessoa que entrou para somar na minha vida. A gente brinca. Empresária da empresária. Mas a gente vai discutir empresariamento. Ela cuida do meu empresariamento artístico. Ela cuida da minha carreira. Ela está fazendo um trabalho muito lindo. Ela é muito visionária. Ela é muito incrível. Toda equipe K2L. A Star Comunicação também. Que é minha assessoria de imprensa. Nossa, eu estou em um time assim. Que eu estou sem saber o que fazer. Olha, hoje eu aqui conversando com você. E tantos veículos maravilhosos. Inclusive, um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Tem muita gente acompanhando também nos Facebooks. Porque essa live... E todos os Facebooks da marca é da escala. Tem caras, tem contigo, tem... Quer ver? Tem muita gente ouvindo a gente aqui. Eu até quero mandar um beijo para todo mundo. Vai falando aí, Jorge. Que eu vou pegar aqui as... Uma coisa bacana é que hoje você está de volta ao YouTube. Depois de um vídeo. Figura marcante. Boca a boca, 21 horas. Sim. É só um passo inicial, né? De muita coisa boa que vem por aí. Então, assim... Eu quero agradecer profundamente. Por ter cedido esse espaço para a gente. Num dia tão especial para o público. Sim. Foi ótimo. Tá? Obrigado. Nossa, foi muito bom dar essa conversada. Dar essa distraída na mente. Porque hoje é um dia de muita expectativa. Mas ontem a minha empresária conversou comigo. Ela falou, Bia, eu quero você leve. Quero você... Você. Quero você feliz. Não te preocupar com mais nada. Vai dar tudo certo. E é isso. Então, hoje, às 9 horas da noite, ao vivo, vamos ver o que vai dar. Gente, boca a boca, 9 horas da noite. Eu estarei assistindo. E depois a gente comenta até aqui como é que foi. Viu? Bianca. Todo carinho do mundo para você. Muito sucesso. E muito... E artístico. E assim... Parabéns por ter essa... Vamos acompanhar essa garota. Tá? E depois... Bia. Um beijo para todo mundo aí. Um beijo, querido. Ó, beijo para Mais Novela, Caras, Contigo, Máxima, Ana Maria, Viva Mais, Tititi. Um beijo para todos vocês. Deu uma enroladinha. mas eu estava se despedindo beijão, querido beijão, gente, tchau, tchau fique bem, tchau gente, é isso foi um prazer receber a Bianca Andrade aqui, a Boca Rosa, vamos ficar ligados hoje Boca a Boca, 21 horas no canal no YouTube tá, e essa live fica registrada aqui, é só assistir, assistir assistir, compartilhar com os amigos e tenham todos um lindo dia beijão